Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog. Hoje quero-vos dar continuidade do assunto que tem sido o principal assunto da indústria de videojogos durante esta semana, que foi o potencial da compra da Activision pela Microsoft. Portanto, a Microsoft e a Activision concordaram na aquisição da empresa de Call of Duty, de World of Warcraft, enfim, de uma série de títulos para a Microsoft. Obviamente que o processo está no início, deverá ser necessário um ano, mais ou menos, para as coisas concluírem, os reguladores precisam obviamente se manifestar, mas a Microsoft, ao juntar a Activision no fim do negócio, se ele se concluir com sucesso, tornar-se-á a terceira grande força, digamos assim, da indústria de videojogos, a seguir à Sony e à Tencent, que está em primeiro lugar. Já aqui falámos nisto esta semana e este assunto continua a gerar obviamente novas informações durante a semana tivemos reações, obviamente, e é isso que vamos falar neste blog. Portanto, há aqui algumas informações interessantes para dar então aqui continuidade e algumas dúvidas que tinham sido levantadas, obviamente, a posição da Sony no meio disto tudo, obviamente a Sony como interessada no catálogo de jogos da Activision, que aliás havia acordos de exclusividade temporária, lembro-me que a Activision, por exemplo, e a Sony tinha um acordo em que Call of Duty saía, digamos assim, com alguns extras para as consoles da Playstation. Portanto, este tipo de negócios que eram para trás, se a Microsoft iria continuar a cumprir ou não, a Sony veio ao público exatamente perguntar, aliás, dizer se a Microsoft deveria então cumprir o que estava de acordo. O certo é que no meio disto tudo, não digo confusão, mas neste turbulhão, digamos, de informações, montes de empresas subiram a sua cotação, obviamente, por causa do potencial de haver mais compras, as ações subiram de várias empresas, exceto a Sony. A Sony foi a principal concorrente da Microsoft, neste caso, a que deu o maior trambolhão e posso-vos dizer que desceu 13% do valor de ações no mercado do Tóquio, ou seja, 20 mil milhões de dólares. Portanto, só com esta notícia, a desvalorização na Bolsa de Valores de Tóquio da Sony. Portanto, é muito importante isto. E então a Sony, obviamente, veio ao público exatamente perguntar e esperar que a Microsoft, com a aquisição da Activision, cumpra então aquilo que sempre esteve de acordo. Mas Phil Spencer, obviamente, sempre com o seu estilo característico e com a sua, digamos, transparência, se é que podemos dizer assim, eu acho que sim, que ele tem sido, tem demonstrado ao longo destes últimos anos que está na indústria não só para crescer, como tem crescido, mas também para oferecer, digamos assim, à comunidade gaming aquilo que a Microsoft nunca lhes ofereceu desde sempre. A Microsoft esteve sempre com o pé no gaming, nunca levou as coisas muito a sério, desde o lançamento da Xbox, em que pensavam que era chegar, lançar uma consola e já está. E obviamente que foi preciso, quase 20 anos, que está agora a fazer a divisão Xbox, foi preciso chegar uma pessoa como Phil Spencer a chegar-se à frente e a Microsoft já lá teve pessoas supostamente com competência, outros completamente anormais à frente da divisão da Xbox, mas desde que Phil Spencer está à frente então desta divisão, praticamente todas as decisões que tomou foram corretas no que diz respeito ao gaming. Portanto, gaming, 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 esqueçam serviços, esqueçam outras coisas que a Microsoft queria explorar com a Xbox. Gaming no centro, e a prova disso obviamente é a coleção de estúdios que a Microsoft tem adquirido ao longo dos anos, como já sabemos. Mais coisas para este blog, então Phil Spencer, como eu estava a dizer, veio mesmo já, começou a dar entrevistas obviamente para esclarecer a estratégia da Microsoft, apesar de ele não levantar totalmente a ponta do véu, mas as coisas que ele disse foram muito interessantes. E obviamente que a primeira coisa que ele fez foi um tweet na sua conta do Twitter a dizer que teve boas conversas com a Sony durante esta semana e portanto ele confirma a intenção de honrar os compromissos que estavam previamente estabelecidos entre Activision Blizzard e a Sony e ele diz que o desejo é manter Call of Duty na Playstation. Isto é muito importante porque obviamente era preocupante para a Sony de repente perder Call of Duty. Estive a ler qualquer coisa como 70% ou 80% mesmo das vendas de Call of Duty são feitas na Playstation e obviamente que neste caso o Phil Spencer, por muitos exclusivos que tenham, tem que ter atenção. Estamos a falar da série mais vendida de sempre. Cada jogo, sei lá, um jogo que venda pouco na série, pouco, muito entre aspas, vende 10 milhões, portanto o título deste ano até está dentro, abaixo dessas expectativas, nem sequer está no top 10 dos jogos mais vendidos da série, mas pronto, para terem uma ideia, sei lá, um Black Ops, que é o jogo que mais vendeu, o primeiro Black Ops, 30 milhões de cópias ao longo da sua vida e como eu dizia, do top 10 dos que mais venderam, o décimo lugar acima das 10 milhões de cópias. Portanto, Call of Duty é muito importante, foi logo o ponto que foi levantado era como é que é a exclusividade. Para já, a Phil Spencer disse que a série é para continuar na série, na Sony, não sei quantos anos é que a Activision e a Sony se calhar tinham uma parceria de lançamento, isso é importante frisar que não está esclarecido e quando a Phil Spencer diz que vai manter, obviamente, não é certo se ele está a dizer que futuramente vai estar sempre Call of Duty ou se vai estar futuramente Call of Duty e mantê-lo na Playstation enquanto esse tal acordo durar. Obviamente que Phil Spencer tem que dizer isso como líder da divisão Xbox numa altura em que há uma intenção de compra, há um negócio concluído, ambas as partes concordaram, obviamente, mas depois temos então o escrutínio dos reguladores, de todas as entidades governamentais que vão analisar se estamos perante um caso de antitrust, portanto, de anticoncorrência, que é basicamente a Microsoft começar com o monopólio. Eles defendem-se para já que fizeram mesmo questão de frisar e isto, reparem que nesta indústria as palavras são todas medidas à palavra e, portanto, não se dizem frases só por acaso. Quando a Microsoft, normalmente, quando se faz uma aquisição, quando se faz algo de bom, é somos os melhores do mundo, passamos a ser os melhores. E há esta, digamos, posição de cautela de Microsoft, para já, em dizer a verdade, obviamente, que é que a compra da Blizzard, eles passam a ser o número 3. Significa que há a sua frente a Tencent, que também tem feito muitas compras ao longo do tempo, sobretudo muitas editoras americanas, nem sempre 100%, mas grande porcentagem das empresas. E, em segundo lugar, temos a Sonic, que também tem vindo a fazer, obviamente, umas aquisições nos últimos tempos, mas, obviamente, que longe dos valores e longe da magnitude deste negócio. E, portanto, há aqui alguma cautela muito interessante da Microsoft dizer, não só isso, que passam a ser o número 3, quer dizer que se os reguladores disserem monopólio, eles defendem-se monopólio, como se nem sequer somos os maiores, não temos posição dominante no mercado, no gaming, obviamente, perceba-se, e, portanto, temos duas empresas à nossa frente. Isto não é inocente, meus amigos. Isto é exatamente a Microsoft a começar a defender-se dos reguladores. O segundo ponto é este, é dizer, ok, nós compramos a Activision Blizzard, mas não pretendemos monopólio, não pretendemos ofuscar ninguém, não pretendemos tirar aquilo que sempre tivemos, aquilo que a Activision sempre deu à Sony Playstation, e, portanto, os acordos são para serem honrados. Eu não sei se, no futuro, o discurso, quando se fechar este negócio, vai se manter, mas uma coisa é certa. Mesmo com o negócio fechado, e pela minha experiência que eu tenho visto em algumas situações, e eu dou-vos já o exemplo, mesmo que a Sony, mesmo que a Microsoft e a Activision Blizzard fechem o negócio, as coisas fiquem ok, daqui, sei lá, um ano, quando se prevê, tudo ok, os reguladores dizem ok, assim que houver um indício que a posição da Microsoft se torna em dominância, digamos assim, que comece a cortar as bases aos seus rivais, que tire, por exemplo, o Call of Duty das mãos da Sony, os reguladores podem agir e podem obrigar a desfazer o negócio. Isto é uma coisa interessante que eu já tenho visto e posso-vos dizer que, neste momento, o Meta ou o Facebook, como quiserem, empresa, está neste momento a combater uma situação de antitrust nos Estados Unidos que os reguladores querem obrigar o Meta a vender o Instagram e o WhatsApp, portanto, a desfazer aquele monopólio das redes sociais. E, portanto, não é porque os negócios se concluem que depois se pode tomar ações de monopólio ou monopolistas porque isso não vai acontecer porque pode haver retroações, como quiserem chamar, em que se pode desfazer estes negócios. Isto pela experiência que eu tenho percebido, obviamente que estou longe de ser o maior entendedor de regras, obviamente, mas isto é o que eu tenho observado e, se calhar, é aplicável neste caso. Portanto, muito bom para a Microsoft comprar a Activision, mas, obviamente, temos de ter alguma cautela que eu não sei se tudo o que se diz é inocente. Ainda assim, outras novidades muito interessantes. A sua posição, o Phil Spencer, na indústria é muito interessante que ele dê uma entrevista atualmente. E, antes disso, deixem-vos que me diga que também a Blizzard, a Blizzard mesmo, Blizzard, portanto, o seu líder, o Mikey Barra, manifestou esta semana no rescaldo das notícias que, antes do negócio se concluir, ele quer mudar a imagem, digamos assim, atual do estúdio, portanto, tornar a ser aquilo que era antigamente e, portanto, eles dizem que triplicaram mesmo as ações de investigação, de compliance, portanto, estão lá, obviamente, empresas a escrutinar, digamos assim, a forma como a Blizzard atua, obviamente, a analisar todos os dados internos e, portanto, feedback, portanto, um programa de feedback, eles querem exatamente, eles foram o causador de tudo o que está a acontecer agora à Activision, a tentar limpar um bocado o nome da empresa e isso é bom, obviamente, se a Blizzard embarcar no seio da Microsoft, é um estúdio, queiramos, quer não, querido na indústria, problemas à parte, em termos de gaming, em termos daquilo que a Blizzard já nos ofereceu, as alegrias incontáveis, eu sou suspeito, obviamente, como sabem, para falar da Blizzard, nesta altura não tenho boas coisas para dizer da empresa, mas se olharmos para o passado, obviamente, eu e muitos outros têm um carinho especial por esta empresa, mais que a empresa, mais pelas pessoas que infelizmente já lá não estão, mas pronto, isso é outro assunto. Outra coisa interessante que surgiu esta semana e outra das perguntas que se fez é Bob Kotick, o líder da Activision, vai ficar, não vai ficar, portanto, há aqui também alguma cautela, em primeiro lugar, porque o negócio não está concluído e, portanto, a Microsoft não tem qualquer poder de decisão neste momento para agir, portanto, daqui até que o negócio se conclua, se concluir, obviamente, positivo, como se espera, deverá demorar um ano, coisa menos coisa, portanto, se calhar só lá para 2023 é que teremos, então, notícias da conclusão do negócio. Até lá, foi decidido, obviamente, que Bob Kotick vai continuar à frente da Activision, business as usual e ele vai continuar, obviamente, a fazer. Ele próprio promete melhorar, não sei o quê, mas pelo menos promete melhorar a imagem, digamos assim, obviamente, que as coisas não estão bem da empresa, ainda há, no outro globo que falei que havia greves nos estúdios, já foram estabelecidos sindicados, portanto, estamos a falar da Raven, que fez, então, sei lá, durante semanas greve e completou o processo de criar, então, digamos assim, o seu sindicato. Aqui, a situação que ninguém quer, obviamente, o Bob Kotick à frente da empresa. Eu já disse que o Bob Kotick é uma besta como pessoa, como líder, digamos assim, mas do lado dos acionistas, ele é muito bom, portanto, ele é dos melhores pessoas daquilo que faz, a eficiência com que ele liderou os negócios, desde a fusão que a Vivendi, a forma como catapotou a Activision para o estatuto que tem, de editora mais poderosa e mais valiosa da indústria, e, portanto, como acionista, portanto, eu como investidor e como interessado em obter resultados, obviamente que ele é a pessoa certa e é por isso que ele sempre foi defendido pelos seus acionistas e por isso é que ele ainda está lá agora, mas ele também não está para sair de forma simpática, ele já veio dizer que estou cá para o que for preciso, portanto, a Microsoft, quando acabou de adquirir Activision, estou cá se precisarem de mim, ou seja, ele nunca coloca o seu lugar à disposição dizendo mesmo se quiserem que eu me vá embora tenho que pagar e obviamente que ele tem um grande bolo, ele tem muitas ações na empresa e valores que surgiram esta semana a sua saída pode significar qualquer coisa como 300 milhões de dólares pela sua saída. Tudo indica que sim, que ele vai sair e a Microsoft provavelmente não vai querer ter este problema que é consolidar o negócio e manter o Bob Kotick, eu acho que é mesmo numa fase de transição é uma empresa demasiado grande para de repente ele sair e assumir uma pessoa no seu lugar acho que não é bom se quer para a empresa a Microsoft sabe disso mas com certeza que vai haver uma passagem de testemunho duvido que o Phil Spencer esteja queira já por si só supervisionar todo o ecossistema Xbox quanto mais ainda ter que se preocupar internamente com os seus estúdios ou subestúdios como quiserem chamar Activision portanto estamos a falar de 300 milhões de dólares é muito dinheiro para uma pessoa com 300 milhões compram-se vários estúdios digamos assim e ele portanto acredito que não vá abdicar obviamente desse valor e portanto provavelmente se querem que ele saia tem que pagar portanto toda a comunidade quer sim vamos ver como é que isso vai acontecer só no futuro é que vamos é que vamos ver o que é que vai acontecer situação muito interessante também Phil Spencer deu uma entrevista esta semana ou Washington Post e completamente off portanto falar da Activision enquanto que as pessoas estão preocupadas com a série Call of Duty eu acho que Call of Duty é a menor das preocupações de Phil Spencer há mesmo quem diga que a série poderá sofrer uma transformação no que diz respeito a lançamentos animais portanto isso pode acabar lá está dar a um estúdio 5 anos para fazer um jogo um mega jogo como ouvi por exemplo recentemente numa live que fiz uma sugestão eu acho que não um jogo por muito bom que seja de 5 em 5 anos que cria vontade e saudade de regressar a série nunca vai ter o mesmo impacto financeiro que 5 jogos lançados em 5 anos portanto um jogo por ano esqueçam isso e portanto eu acho que pode haver algumas mudanças de não sair anualmente mas pelo menos 2 em 2 anos 3 em 3 anos enfim vamos ver qual é que é o futuro então da série mas o mais interessante nesta em toda em toda esta postura do Phil Spencer é que ele parece estar mais interessado no catálogo de jogos adormecidos de Activision e a Activision tem um catálogo vastíssimo obviamente fruto de dos seus estúdios do passado dos seus estúdios que foi absorvendo e ele está interessado em recuperar jogos que provavelmente a Activision está longe de os trazer e ele obviamente que por um lado fala de Call of Duty Old Overcraft um Diablo até o Starcraft está naquele póster de um jogo que é dado uma série dada como Morta que a Blizzard já há muitos anos que não nos traz novidades de Starcraft está no póster principal da aquisição e portanto obviamente que há muita gente a dizer vão recuperar Starcraft tudo é possível na Activision mas ele diz mesmo palavras dele que a Activision tem séries como o King's Quest tem Guitar Hero Tony Hawk tem o Hexen ele vai buscar o Hexen que é um jogo que já não ouvimos falar nele sei lá quantos 20 anos ou mais no jogo da Raven um dos primeiros jogos um dos primeiros FPS da Raven com magias portanto de fantasia um FPS em que ele se lembra disso portanto ele diz que os jogos da infância dele estão na Activision e ele quer recuperá-los portanto isto parece-me ser uma jornada mais pessoal do que nunca do próprio Phil Spencer como amante de videojogos e isso é muito interessante esta postura porque demonstra que não é só o negócio o grosso as licenças que mais dão dinheiro mas obviamente todo o tutorial e ele próprio veio dizer obviamente temos aqui uma situação curiosa que é os jogos que a Microsoft acaba por roubar entre aspas à sua rival Sony Crash Bandicoot a série Spirit Dragon em que eles podem lançar obviamente como exclusivo ou não nas consolas no Game Pass nas consolas da Xbox e portanto ele está interessado em recuperar isso tudo e ele diz mesmo que os estúdios os estúdios em que estão não faz sentido termos 10 estúdios a trabalhar em Call of Duty acho que isso é das coisas que ele próprio vai mudar não faz sentido como a Toys for Bub que nos trouxe tantas alegrias com Spirit of the Dragon ou melhor o Skylanders que trouxe recentemente o remake ou o novo jogo do Crash Bandicoot bastante bastante qualidade e obviamente é colocar esse estúdio e fazer o que eles mais gostem ele próprio diz que se os estúdios estiverem para envirados obviamente que ele diz não vai obrigar os estúdios se perguntarem a qualquer estúdio da Activision se quer fazer o próximo Call of Duty obviamente ou as suas séries ou os seus jogos pelos quais eles foram recordados e os motivos que os levaram a serem adquiridos na altura pela Activision obviamente que os estúdios provavelmente vão escolher e o que a Microsoft espera é na altura em que o processo de compra da Blizzard for concluída que as pessoas ainda estejam nos estúdios portanto eu também acho que houve aqui este pequeno receio que é uma mensagem como quem diz pessoal está a haver problemas na Activision neste momento está a haver pessoas a saírem por causa de todas estas polémicas acho que há aqui uma mensagem subliminar de dizer às pessoas que estão nos estúdios mantenham-se aí mais um ano que vai correr tudo bem e até agora não tenho visto ninguém queixar-se dos estúdios que a Microsoft comprou nesta nova geração digamos assim a queixarem-se das condições que a Microsoft lhes tem oferecido e ele próprio diz que estamos a falar de estúdios como Raven Software Toys for Bubba Binox Demonware High Moon Studios Radical Entertainment Solid State enfim todos eles contribuíram para Call of Duty nos últimos anos e eles dizem mesmo que o que eles precisam obviamente é de uma orientação precisam de recursos obviamente e orientação para criarem aquilo que eles bem querem portanto acho muito interessante esta postura do Phil Spencer acho muito boa para os estúdios em questão que se calhar vem aqui uma luz no fundo do túnel digamos assim de que as coisas na Activision sempre foram estranhas e sempre foi ao longo dos anos não é agora com esta polémica da Blizzard ainda me lembro da Infinity War dos criadores o Vince Zambella que saíram depois para a Electronic Arts foram corridos por seguranças que os impediram de entrar nos escritórios grandes polémicas na altura portanto a Activision está cheio de histórias polémicas com os seus estúdios com os seus trabalhadores acima de tudo o pessoal da Blizzard se foi embora o próprio líder da Blizzard o Mike Mohan que já entretanto criou um novo estúdio que se foi embora deixou obviamente de estar alinhado com a filosofia interna da Activision ao ponto que a Blizzard resistiu durante muitos anos à pressão da Activision mas houve uma altura em que dobrou digamos assim e pronto já estou-me a alongar muito neste vídeo era mesmo só para dizer que há aqui um misto de coisas muito interessantes para a estratégia da Microsoft obviamente como se chama dizer falar é fácil obviamente vamos ver a ação mas não há nada que neste momento contraria se olhássemos para a Microsoft há uns anos atrás quando comprasse um estúdio nós iríamos pensar olha estúdio condenado já foste neste momento eu penso que é a salvação de muitos estúdios é estar no seio enquanto houver esta estratégia obviamente e houver dinheiro obviamente para alimentar toda esta gente vamos ver vamos ver também o que é que vai acontecer com o excesso de pessoas obviamente quando se absorve uma empresa destas dimensões vai-se criar obviamente duplicação de postos não sei como é que será como é que será a reestruturação digamos assim se essas coisas vão manter cada estudo independente vamos ver como é que vai acontecer mas pronto provavelmente não será o último vlog para falar sobre este assunto queria-vos só dizer que grande parte da estratégia também da aquisição da Activision não só para atacar o mercado mobile sobretudo o caso da King e o Candy Crush mas o gaming em geral e o Phil Spencer dá o exemplo e planos obviamente para o Metaverse ele estava a dizer que a última reunião que teve com o pessoal com o seu grupo de trabalho do Elder Scrolls Online foi no próprio jogo portanto eles fizeram uma reunião dentro do jogo para dar o exemplo de como o Metaverse poderá criar uma nova forma das pessoas interagerem e portanto a Microsoft está muito interessada no Metaverse e obviamente que há muito há muita capacidade há muita tecnologia mão de obra na Activision para alavancar digamos assim essa estratégia e a Microsoft comprou Activision nas palavras de Phil Spencer não para concorrer diretamente com o Nintendo e com a Sony que eles dizem que respeita imenso e que espera que eles não tomem qualquer medida de balado contra-ataque que prejudica a indústria e ele diz que acredita que não porque eles têm uma relação muito boa com eles e todos estão a rumar para a mesma direção que é puxar pelo gaming mas a Microsoft responde com o gaming que aposta no gaming como pilar principal ou um dos pilares principais para responder às gigantes da Google que afirma que ah eles têm o Search e têm no caso do Google tem o Search e o Chrome como lá digamos assim os principais players no caso de um browser e no caso da pesquisa e depois aponta para o Meta para o Facebook como dona das redes sociais sei lá aponta aponta por exemplo a Amazon como a dona do e-commerce e a Microsoft quer-se assumir perante estes gigantes tecnológicos como a dona do gaming digamos assim que os outros não são tão fortes portanto estamos aqui a falar de coisas muito interessantes nesta indústria e parece-me que o pensamento de Phil Spencer e da Microsoft parecem estar corretos obviamente que isto é tudo muito romântico falarmos vamos ver depois como é que vai acontecer sempre que justificar voltamos ao tema há muitas coisas para falar não se esqueçam digam nos comentários o que é que vocês acharam destas novidades que novidades é que há a seguir provavelmente me faltou alguma coisa importante dizer no meio de tanta coisa que eu disse mas deixem um like para apoiar este vídeo é sempre importante falarmos da indústria sobre essas coisas que tanto gostamos e obviamente que estamos preocupados com o que vai acontecer no futuro obrigado mais uma vez por verem este vídeo e vemo-nos no próximo grande abraço e vemo-nos no próximo e vemo-nos no próximo